A solenidade foi prestigiada por várias autoridades civis e militares da região sudoeste. Familiares foram homenageados com um quadro como lembrança das turmas. Vários soldados receberam premiações, como o soldado Tomazoni, a soldado Covert, a soldado Sartor e ainda a soldado Gisele, Anderson e o soldado Bressan. Há um ano de preparação na parte teórica e na parte prática, várias disciplinas técnicas e disciplinas complementares que nos auxiliaram nessa parte a ter uma boa formação na parte jurídica, na parte da questão de direitos humanos, na parte técnico de policiamento urbano, na questão de rádio patrulhamento, tiro policial e assim por diante. São várias matérias que formaram esses policiais que agora estamos apresentando à sociedade. Depois de um árduo período de treinamento, de instruções, de disciplinas teóricas e práticas e estágio, eles estão já há mais de dois meses estagiando, tanto aqui em Francisco Beltrão, como em Capanema, como Palmas, Cornel Vivida, Pato Branco e dois vizinhos. E agora eles vêm para a formatura deles, acabado isso a escola se divide, metade desse efetivo vai para a micro região de Pato Branco e metade fica aqui na micro região de Francisco Beltrão. Os 83 policiais que estão se formando agora serão divididos equitativamente entre os municípios da nossa 5ª inscrição. São 27 municípios, cujos quais vão receber com certeza vários policiais. Os 83 soldados policiais militares e 18 soldados bombeiros militares serão distribuídos nas sessões e companhias das respectivas unidades, sendo que alguns soldados bombeiros também irão compor o efetivo do 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Pato Branco. Os 83 militares e 18 soldados bombeiros militares serão distribuídos para a micro região de Pato Branco.